Música Ontem teve bola rolando pelo Campeonato Piauense Entraram em campo Flamengo e Coriçabá As duas equipes que estão na lanterna da competição Uma situação mais do que complicada para a equipe do Flamengo Que precisava vencer para continuar sonhando em sair da zona de rebaixamento O Flamengo até que começou bem, venceu da partida Mas depois tomou a virada Vai partir para a bola, Jonatas partiu, bateu para o gol É gol do Flamengo Olha o Flamengo, chegou, bateu Ganhou De novo é gol do Flamengo Batida para o gol Cariçabá É gol do Coriçabá Do Emerson para a bola para o gol É gol do Coriçabá Vai avançando o Flamengo, tocou do Coriçabá Neto Brasil Do Coriçabá Olha, tá aí, 3x2 do placar para a equipe do Coriçabá Da cidade de Floriano Vencendo aqui do Flamengo E afundando o Flamengo Numa crise, né? O Flamengo, depois, após o jogo O técnico, o técnico Jossaran, abriu o verbo, né? Ou seja, vamos dizer assim, não abriu o verbo Mas desabafou, né? Pelo que está acontecendo lá no Flamengo A explicação dá, né? Tem que ter muita calma Tem que ter paciência Para poder, né? Comentar sobre o jogo, né? Isso eu já conversei com o presidente Falta um pouco mais de agressividade Um pouco mais de De trabalho em campo Infelizmente A gente não tem campo para treinar A gente não treina Não tem recurso para isso Não tem, isso foi passado já para nós Que não tem Difícil Você vê que as outras equipes Tudo reforça com os jogadores Que estão jogando E nós vamos atrás daquele jogador Vamos ter um jogador mais barato aí As condições financeiras Não tem para poder trazer E vamos sentar com o presidente Para ver o que nós vamos fazer Porque o jeito que está não pode ficar Enfim Eu acho, agora a minha opinião particular Eu acho que foi um erro O Flamengo estar disputando O Campeonato Piauí Ou foi um erro o Flamengo ter Participado, ter se inscrito Ter confirmado a sua participação No Campeonato Piauí Seria mais certo o presidente Rubens Gomes de Souza Chegar até a Federação de Futebol do Piauí Ter uma licença de dois anos Ajustar a casa do Flamengo Para depois voltar Porque retornaria na Série A E não pela Série B Do Campeonato Piauí Porque agora Está praticamente rebaixado Se não mudar a história Se não tem condições De disputar uma Série B Com jogadores de qualidade Já imagina como que a equipe Vai disputar uma Série B Olha, corre o sério risco Do Flamengo estar chegando Ao seu triste fim Você, aquela história Da última par da Cal Então deve ser essa, cara E vamos torcer Para que isso não venha a acontecer Com o Flamengo Mas que a situação está complicada Está aí ontem Praticamente o técnico Jossaran entregou a toalha Vamos aguardar Para ver se o Flamengo Realmente muda essa história E volte a brilhar Como brilhava antes Com o apoio da sua torcida Durante os jogos Vai jogar agora Contra a equipe do Parnaíba Pelo Campeonato Piauiense Hoje a classificação Do Campeonato Piauiense Tem como líder O Fluminense com 10 pontos O segundo colocado O River com 10 pontos O terceiro O Autos com 7 pontos Na quarta posição O 4 de Julho Com 6 pontos Na quinta O Herense Com 5 pontos O sexto colocado O Coriçabar Com 5 pontos E agora o Coriçabar Jogou Para a zona de rebaixamento A equipe do Parnaíba Na sétima posição Com 4 pontos E o Flamengo É o oitavo colocado Com apenas 1 ponto marcado Na tabela de classificação Saindo da Copa Do Campeonato Piauiense Para a Copa do Nordeste O Autos muda a chave Sai do Campeonato Piauiense Para jogar no final de semana Contra a equipe do Sergipe Jogo que vai acontecer Em Aracaju Pela Copa do Nordeste